Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Quem não me conhece, sou o Tony Santos. Tenho uma adega na emissaria. Adega TJ, né? Adega emissaria TJ. Pessoal, eu vou passar pra vocês aqui pra quem não me conhece um pouco de mim, do que eu trabalho e os conteúdos do dia a dia eu vou passando pra vocês. Novidade, tudo que chegar, né? Beleza? Pessoal, quem não é do canal, dá um like, escreve aí. Pra dar uma fortalecida pra nós crescer. E pra mim poder mostrar tudo que chega, tudo que eu tenho a compra, economizo, que lucro, tudo pra vocês. Tudo que eu consegui fazer de melhor pra mim, passar pra vocês. Porque isso agrega muito pra muitas pessoas. Eu sei porque agregou pra mim e eu acredito que vai agregar muito pra vocês também. Vou te mostrar um pouco aqui sobre pra quem não conhece o meu comércio. Fica aí pra conhecer um pouco. E pra quem não conhece nós, eu tenho um comércio aqui, Hermelino Matarazzo. Ele contém, como na parte da mercearia, e eu também tenho uma parte da adega. Eu montei uma parte da adega. ó. Aí, coloco um paredão na frente. Esse paredão, ele contém preço, tudo pra chamar atenção. Ó. Eu coloco esse paredão na frente, já pra chamar a opção dos preços. Pessoal, quando vê, assim, bastante variedade, o pessoal fica muito mais satisfatório fazer compra. Parece que o ser humano, ele come com o olho. Aí, eu aproveito esse detalhe. Tem a parte de frango, né, que é os congelados. Porém, tá tudo, tem um pouquinho, não tá fora do normal. Porque tô esperando chegar, pra mim fazer reposição. Vou até organizar aqui, já era pra ter organizado. Chegou um gelinho aqui, que eu vendo muito aqui, pras crianças. Coloquei aqui, só pra dar aquela gelada rápida. Como ele é, ele trabalha abaixo de 20, negativo. É muito rápido aqui. Tenho também uma cervejeira, trabalho com uma cervejeira. Coloco o refrigerante embaixo. Aí tem as partes de sminof, umas gin, cerveja, cerveja de lata, latão. Trabalho com tudo isso. Tenho a parte também de Coca-Cola, que é a geladeira da Coca, mas eu dou uma invadida um pouco, né? Quem acha que tem uma geladeira da Coca, que é igual eu aqui, um pouco apertado, sabe o que é isso, dá uma invadida. Então, eu coloco um pouco de cada refrigerante, energético, suco, refrigerantes, danone. Como eu tenho outro espaço, eu coloco margarina. Coloco um pouquinho de cada. Tem uma parte também que é dos cavão aqui. Aqui é pra mim organizar mais os cavão, porque ficava muito no estoque. Cavão, eu deixo os whisky mais fáceis aqui pra eu me pegar, né? Que é a quantidade, porque viu que eu já trabalho com bastante whisky, só que eu deixo essa variedade bem aqui embaixo pra não ter que ficar subindo, né? Tenho também uma vitrine aqui embaixo, ó, uma vitrine de doce. Essa vitrine aqui é de doce, e tem a parte da essência, tem os baleiros de doce, tem mais cavão na frente aqui pra mostrar os cavão. Tenho também uma parte aqui que eu coloco, como os vinhos tem uma saída boa, mas porém não tem o espaço na frente. Eu queria ter o espaço na frente ali pra colocar, mas não tento ter não. Eu acabo colocando aqui atrás os vinhos energéticos, bales, que esses daqui usam muito nos compras que eu faço aqui. Tenho também os freezers, né? Os freezers abastecidinhos, cerveja. Peguei dois pacotes, eu uso esses pacotes aqui, que é bem pequenos, como vendo muita coisa pequena, é bem mais econômico. Então tenho que organizar aqui também cerveja. esses daqui tudo gelado. Tenho mais uns dois freezers lá dentro. Tenho mais esses freezers aqui, coloco litrão, vende pouco, Heineken 600, Heineken SVG Skol 300, um pouco de long neck que eu pego aqui, que eu vou abastecendo lá. Coloco bastante Heineken aqui, Heineken essas daqui saem muito. Então é... Alco, eu deixo aqui vários pacotes aqui, né? Pra aproveitar. Então, pessoal, essa é a minha... Essa é a minha adega e viciaria. Trabalho com o meu velho. Ah, lembrando que eu tinha as partes de frios ali, né? Que a parte de vende pão, vende salgadinho. Eu deixo tudo numa vitrine grande. Pra quem... Pra quem já chega, já vê logo de frente aqui. Pra quem já chega, Vem. Vem.